Marcelo Barbosa Leite, de 31 anos, protestaram na manhã de sábado, no centro de Arapiraca. Eles cobram justiça pela morte do rapaz que foi atingido por um disparo de fuzil em uma abordagem da polícia militar. Tiro de fuzil? É pra matar? Ou é pra abordar? E se fosse com você, ou familiar seu? Hashtag Justiça por Marcelo Danilo, dizia uma faixa destacada na manifestação. Danilo, citado na mensagem, é Danilo Fernando, morto durante uma abordagem do 3º Batalhão da Polícia Militar, que atua em Arapiraca, isso em 25 de novembro do ano passado. Um dos seis policiais militares envolvidos na ação que vitimou com um tiro de fuzil o empresário Marcelo Barbosa Leite, no último dia 14 de novembro, em Arapiraca, também participou da abordagem policial, que terminou com um menor de 17 anos morto. A Polícia Civil montou uma comissão de delegados para apurar o caso. Os dois comandantes da guarnição envolvida na abordagem que terminou com o empresário baleado foram ouvidos na sexta-feira. Isso lá na Divisão Especial de Investigação e Capturas, o DEIC, em Maceió. Outros quatro militares já tinham sido ouvidos na quinta-feira, no dia 8. Então, aí o registro, né, sobre esta manifestação dos familiares e amigos do empresário morto após esse disparo de fuzil. São sete horas e quarenta e seis minutos. Na verdade, uma caminhada com muita comoção, tristeza e, ao mesmo tempo, revolta por parte das duas famílias, né? E o que intriga, inclusive, as famílias, não só as famílias, mas a sociedade arapiraquense, é o fato de saber que o mesmo policial está envolvido nas duas ações, que resultou nesse desastre, nessa fatalidade. Eu não sei se é fatalidade, mas o fato é que duas famílias choram a perda de seus entes queridos. Um jovem de dezessete anos e um cidadão de trinta e um anos. Lamentável. Muito lamentável. Claro, tudo está sendo investigado, corre sob sigilo de justiça, mas o que se espera no mínimo é um esclarecimento, porque foi plantada ou foram plantadas as versões, porque foram dois casos, de que os dois que foram vítimas, na realidade, andavam com armas, inclusive resistiram à abordagem.